Salve, salve rapaziada, preso curioso na área. Hoje com o quadro de bem entrevistas, estamos trazendo aí uma das figuras típicas de Canabolândia, né? Para ser mais preciso, ele trouxe a história da dança, né? Do Break Dance, né? Porém, para você, se inscreva no canal, aperte sininho, deixe seu like e coloque seu comentário. Mas antes de chamar o B-Boy Robledo, a gente vai colocar aqui o comercial da B-Produção, solta a vinheta aí, produtor. Chega pra cá, B-Boy Robledo! Chega pra cá, B-Boy Robledo! E aí, galera, beleza? E aí, óbvio, você tá bem, mano? Na medida do possível, sim, né? Tá preparado hoje pra passar na prova de fogo aí da nossa entrevista? Eu acho que sim, viu? Vamos resgatar muita história aí, vamos dar boas risadas. Vou contar muita história. Gente, pelo bem que você quer, a sua mãe não bota isso no ar, não. Cara... Com máscara, né? É meio que é uma máscara, né, cara? Não consegue, né? Conversei, cara, em 1983 pra 84, na febre do Break, quando o Break chegou no Brasil, né? Dizem que chegou antes, né? Mas, pra mim, chegou em 1983, lá no Bandeirante, lá nos barraços. E nisso, lá, eu comecei a dançar o meu irmão e um vizinho meu, o Eliseu, né? E nisso, eu comecei a prestar atenção. Gostava muito, né, dos movimentos, né? Fazia capoeira na época. E eu comecei a dançar o Break Salsicha. Não era o Break dos anos 90. É o clássico. É, o moinho de vento, o power move, a sapateada, etc. Tinha gente por trás disso aí que tava treinando e tava se aperfeiçoando mais. E eu não sabia disso. Que é onde eu morava, eram poucos bisognos da Break mesmo. Acho que era só eu e mais de 5,5 pessoas. Era eu, o Paulinho C. Um ventinho, né? Não, não. Aí era o pessoal do Guará. Dançava Espuma do Anupestu. Tinha o Electro Gugalu, aqui do Guará. O Magreos, Armando, Fernando, Guga, o Xande. O primeiro dançarino que eu vi, bonito, assim, no estilo mesmo, de b-boy mesmo, foi o Marcelo. Lá no Guará. Não, lá no Bandeirante. Lá no Bandeirante. O Marcelo? É, ele tinha um primo lá no Bandeirante. É, o Marcelo. O Marcelo do Cruzeiro, cara. É, o Marcelo do Cruzeiro. Ele ia visitar o primo dele, né? E eu sempre via ele no estilo, né? De b-boy mesmo. Aí, cara, em 85, passei a dançar funk, né? Mudamos aqui para o Sacanangolange. Na qual era a 2 era só a Gila. Mudou para cá. Eu, Marco, Gilberto, Julim e Jonas. Julim montou a Legião do Funk. Nisso, os meninos foram para o The Funk Brothers, né? Quando dançar na The Funk Brothers, junto com o Queen e o Wilson, etc. Aí, eu fui também depois, né? Me chamaram para participar da The Funk Brothers. Depois da The Funk Brothers, eu tive que me ausentar, né? Já tinha passado meu tempo já com The Funk Brothers. Em 88, aí eu vi o Breit renascer de novo. De 87 para 88. Aí que eu vi que o Breit tinha voltado tudo aqui em Brasília. E nisso tinha show do Taíde, Pepeu. Aí eu conheci os meninos do Magrebo. Breire, Cabeça, Gog, Tubarão, Horst Black, Max, DJ Rafa. Já eram famosos? Não, né? Já, já, já. Eu conheci eles antes de montarem o grupo de rap. Do Magrebo. É, aí depois eles montaram o grupo de rap. É o Valdir do Rap de Brasília. É a capa do álbum, né? É a capa do álbum. Esses Magrebo, eles passavam o tempo do Ará, né? Exatamente, é. Eu fui no cocô de rap, onde o Rex foi campeão, né? Com a música. Antes de falar de mim, se olha no espelho. Você acompanhou aí a Fils Magrebo, você acompanhou aquela melhor banda de rap que existia na época, que era o Best and Boys pra ficar lá. O Rivas, que era o Cabala, né? Exatamente. E o DJ, o DJ, o DJ. Ficaram em segundo lugar. O Gilmar foi terceiro, que foi o melhor. Olha o nome agora. Inimigo público. Era o Gilmar, o Carlão... Que chocolate. Que chocolate. É, mas foi bem depois. Foi, foi. 88 para 89, eu conheci o Carlos do Cabeça, o irmão do Freire. Cabeça. Ele me ensinou o molinho de vento às 10 horas da manhã. Quando foi 9 horas da noite, no bairro, eu já tava passando muito de vento sem a mão. E ele, eu vejo e falei assim, Rapaz, como é que conseguiram isso, cara? Porque eu tenho tantos anos, eu não consegui. Você, você pegou num dinheiro. É sério? Foi, mas só até o seguinte, né, menino? Fazia capoeira, era atleta e tudo, né? Só que lá no Bandeirantes ficaram, eles ficaram baratos, né? A favela do Taíde? É. Lá era a 4ª avenida. Depois disso, saíram os pessoal de lá e vieram todos aqui pra 4ª 2 e pra 4ª 6. E lá ficaram os baratos, né? É a favela Taíde, que é atrás do Colégio Trades. Era uma área isolada ali. O Anderson, o DJ Wanderson, o Emerson, o Cromado, o Manin, o Rogério, o Pedrinho, era Paulinho, era Tatiana, Renata, Alessandra, o Dira, o Dira. Dali, o Freire e o Carlos moravam de frente, quase de frente pra favela do Taíde. A gente fez 4ª roda. Exatamente. E lá que a gente treinava. Só que quem pegou o munho mais rápido foi eu. Aí, nisso, eu vim pra cá, né, comecei a treinar aqui. E nisso, meu irmão, juntou a faca e o queijo. E o quê? Eu só passei a... só a manhã. Porque os caras, né, quem tem jeito pega. Quem não tem, meu amigo, não tem como. Naquela época nossa, quem é que dançava mesmo? Os caras, assim, bons aqui mesmo. Os deiborinhos, deiborinhos. Os bons aqui eram o Dido, o Elito, o Mãozinha, o Alexandre, o Rogerinho, que não era o Rogerinho. Fim dar um break para os Dido de cabeça. O Aníbal. O Pedrinho, né? O Pedrinho. O Pedrinho, o Fábio, o Dino, o Ruga. Ah, buga, buga. Fim dar buga. Tá, e aí? Tu passou pelo break, velho? Tu deu desfilada. Essa rapaziada toda ensinou pra gente. Aí, cara, o que aconteceu? Aí, a gente começou a ir pra Bravlândia, em Minas, em 2019. E lá, tinha uma boate bom demais. E antes da Boate Bom Demais, tinha outra boate lá, aquele frente, uma escola, não sei onde é que é. Que era lá em Bravlândia mesmo, né? Eu fui nessa boate. Conheci o Valtoni, o Teton, Carlos no Rio, Leitinho, Marola, Jó, Gordinho, a Tete, o Chamas. Trouxe tanto pacote aqui, uma das melhores equipes do Brasil. Um salve aí por Nino e Zinho. Nino e Zinho, Ariel e o Adriano. Forte abraço pra vocês aí, se tiverem ver. O Luizinho, que era da iluminação. O Luizinho, pequenininho, o Noah, o Fábio, o Travolta, o Travolta, o Travolta, o primeiro cantor de rap daquela época, mas eu lixo. Ela volta demais, eu lembro. Aliás, quem goste do rap também, que eu não posso deixar de falar, pra cá, pra cidade mesmo, eu conhecendo, foi o Enes. Porque toda a história que eu conheço esses manos aqui, era o lazer que... O Enes que eu cantava rap? O Enes que eu cantava, que era o lazer que eu ganhei, óbvio, né? E foi aí que eu conheci o Robledo, o Dequinha, o Dequinha não, o Dequinha eu já conheci. O lazer que tinha o Trio Elétrico. Trio Elétrico. Tu cantou lá em cima. Isso, na época do Poeirão. Foi. Cara, eu era muito menino, cara, naquela época. Eu lembro que, assim, eu sempre fui magro, né? Mas eu lembro de uma calça jeans, uma camiseta, acho que misturada. E eu lembro já do cromado e do Emerson. Cara, eu lembro do Emerson sem camisa, cantando Homens da Leica. É, só que nesse lazer aí, os caras da Diviné também já, na Rádio 8 também, já no Break também. E eles tavam treinando escondido. Era o Marcin, o Ney, Demar, o Júnior, o Spock vem depois do Júnior. Spock, saudade. O Xande. É, esses caras, né? É, eles já dançavam isso. O Demos Break. O Demos Break. Depois eles somavam com a gente que era o Comando Delta. Era o Comando Delta. Porque, tipo assim, tinha a Turma da Cinco também, né? Que é uma coisa, acho que depois que eu ouvi, a gente descobriu que era o Marcelo. Marcelo, Alexandre. Alexandre e o Pedro. É, o Pedro. Eles treinaram sozinho. Não, mas também tinha o Sandro. O Sandro, é. Eles tinham uma equipe de Break deles lá. Aí eu conheci os caras começando com eles e a gente juntou todo mundo. Aí virou uma nação só. Manoel, só virou. Mas a gente pegava as porradas. Daí a gente ia pro... O homem caiu pras rodas. É. A gente ia pro pontear. É, porra. Chegava lá, chegava lá, tava com o cabelo do... Poxitão Vistadoró, do... Demos Camargo, do Luciano. Caralho, os caras da Celeste. Os caras da Celeste. Aí os caras da Celeste ficaram bravos comigo mesmo. Os caras ficaram putos os caras. Quem é esse cabelo desgramado aí que tava fazendo desbuio de vento? Não sei o que, não sei o que. Pabapá. Resumindo. Eu tenho a sorte também. Resumindo. De tanto rachato do Caralho da Celeste. Aí os caras foram me convidar. A primeira geração. A primeira formação. A primeira formação. Era o Kid. Borracha. O Solto. É... O Ex também tava também. O Juninho Pequeno também tava. Que eu me lembro da... O FIA. Que eu me lembro do... Do Verão Cultural que teve a Death Blue Break. A última apresentação da Eletro Bugalu. O Ex também. E nisso quando eu entrei. Era eu. Luiz. O Índio. Pipoca. O Kid tava no final. O Solto também tava. Também já. Tanto é que a gente saiu no LP. No Ex. Diário de um ferro. Pelo que eu vi aí. Você transitou pelo Funk Show. Passou pelo Comando Delta. Região do Fine. Death Blue Break. Eu saí de boate. Como é que você saiu aí? Pai. Quando saiu dessa história? Aquelas boates de stripper. De stripper. Era boates de stripper. E sexo ao vivo. Tinha 15 anos. O Queen chegava na minha mãe e falava assim ó. Libera o Roberto aí. Pra dançar que eu trago ele. Mas não sabia onde é que era. A apresentação. Não. Mas não tinha novo assim. Era um cine hit. Aí o Zé L. Menor. Cara. Quando o Zé L. Menor chegava lá. As mulheres me colocavam num armário cheio de calcinha lá. Me escondia lá. É. A gente dançava. O dinheiro que a gente ganhava era só pra comprar pastel e caldo de cana. E no CINHITS. A primeira apresentação da gente. A gente. Quando a gente entrou no palco. Os recrutos lá. Os recrutos lá. Os recrutos. Porque só tinha recrutos. Começava a gritar. Liado. Liado. Aí no final meu irmão. Da apresentação. O cara vai gritar o palco pra gente. Porra. Num lugar de. Onde. Né. Onde. Onde tinha apresentação. Onde tudo acontecia. O caminho da felicidade. É. Aí o cara chega pra agressar funk. Caraca. Aonde não era. Você é chamado de b-boy malandro. Né. É. Reunião de break. No começo. De maloqueiro. Na praça mesmo né. No começo. Doze e trinta. Até os anos. Até os anos noventa. O bicho era. Era tachado como maloqueiro. A gente pode falar o seguinte mano. Que assim. Eu. Você. E vários. Brothers daquela época. Nós fomos. Desgravadores. Aqui na FEDAMOLANDE. A gente apanhava por polícia. Pra largar. Dessa vez. Tanto é que hoje. Não tem. Não tem. Não tem b-boy aqui na FEDAMOLANDE. Não tem mais dançarina de break. É. B-boy né. É. Uma b-boy mesmo. Na nossa época era b-boy. Hoje até saiu. Hoje não tem né. Era tão legal. Nas laceiras mano. Você tem umas fotos de lazer em casa. Hoje a cultura. Hoje está fraca. Verdade. Perdeu muito né. A cultura hip hop né. Perdeu. Afraqueceu. Naquela época não. Naquela época a gente pegava o papelão. Andava o papelão duas. Ele pegava o papelão nas costas. Papelão de lado. Pra poder rodar. E a gente ficava doido né. Não. A maior felicidade da gente era encontrar um papelão na rua. E o gravador. Tu lembra? Tinha um gravador cheiro mano. Ah. Era o Pedro. Era o Anderson. Eu levava um também. Todo mundo. Quentinho levava. Não era nem um boombox. Nossa senhora foi boombox né. Aqueles gravadores grandes. Mas era o gravador do Pedro. Era cheio de luzinho. Eu era cheio de alergia. Era do Paraguai pô. Nós era feliz e não sabíamos. A gente era feliz e não sabia. Saudade também vai daquela galera. Que passou pela gente. Que hoje não está mais entre a gente. Acho que essa entrevista é pra ficar mesmo aí pra história mano. Pra saber quem é. Piboy Robledo. Aqui na cidade de Camigolândia. Uma das pessoas mais conhecidas e mais queridas também. Tem que ir evitadas aí. Porque tem um lado do Robledo ali. Que ele mexe aqui nos livros e tal. Mexe no discípulo. Você aprendeu a cozinhar com quem? Com a minha mãe. Só olhando. Pela época que você começou a brincadeira no Facebook. Era. Fazer pradinha importada. Mas não tinha intenção de vender? Não. Na época não. Só pra apresentar mesmo. Só pra falar pra não dar uma parada. Aí quando é que foi. Estava falando. Cara, eu vou botar estrada. Mas pega no chato. Cara, foi uma amiga minha que me deu uma ideia. Porra, você faz churrasco. Você não mexe com o fogo gentil. Eu não queria não. Não tem o que querer não. É preciso mesmo. E aí nasceu o Espetimento. Começou com o trailer, né? Não. Comecei na rua. Na rua mesmo. Na rua mesmo. Sem tenda e sem nada. É mesmo? Caramba. Sem tenda e sem nada. O que foi a faculdade de gravador. E hoje está aí, graças a Deus. Hoje está aí, né? Tem o link da página? Tem não. Agora estou parado da pandemia, né? Mas quando passar, a gente volta com o nosso trabalho de novo. Esse novo virtual, esse novo mundo. Acho que complicou tudo, né? Até os eventos, né? Você também é um cara que organizava vários eventos. Os aniversários do Robledo. Você começou uma coisinha ali e depois começou... Bota as fotos aí. Poxa, olha aí. Bota as fotos aí. O pessoal aí da produção. Bota as fotos do Robledo aí. Olha lá, Robledo. Conta a história dessa foto. Aí é o Robledo da festa. Comecei a fazer essas festas aí em 92. No Grêmio Inclusive Brasiliense. Comecei só com 20 amigos. Em 92 naquela nossa época? Não, não acho. Foi com 20 ou 30 amigos. Agora não. Hoje em dia aí eu vendo 250 camisetas. Caralho de camiseta aí. E o evento é grande, né? No caso de evento. O último evento agora foi o Queen, né, cara? Que, meu Deus, mano. Que sucesso, galera. Pô. Loucou, né? E foi com a tética da edição. É, de conto. Encontro das Galeras. Ah, só. Um encontro também que você teve naquele que teve dos b-boys, o reencontro dos b-boys. O reencontro das galáxias. Faltava o dinossauro lá, só. Só cara fera, meu cara. Tenho muita saudade. E como eu digo, Obleto, você foi muito importante do nosso crescimento, do meu crescimento, crescimento de vários b-boys. Que bom, né, cara? É que você acompanhou aí a minha trajetória. Você acompanhou a trajetória do rei. Você acompanhou a trajetória do rei. Você acompanhou a trajetória do jamaica. Todo mundo. Todo mundo. Do níveis públicos. Do princípio, né, cara? Do início de tudo, cara. Do início de tudo, cara. São vários músicos aí daquela época. E todos falam dos obletos, velho. É. Você vai no freio do obleto, só tem rapper, b-boy conhecido. Mas, eu tenho certeza, mas, se eu não me engano, acho que o primeiro grupo que eu vi assim de rap, assim, menos um, foi os irmãos brothers. Irmãos brothers, isso é verdade. Irmãos brothers. Tá vendo aí Osvaldo? Os Valdão, era Osvaldo. Os Valdão chegaram. É, os Valdão chegaram. Pato Big Boy. Ele vai vir no canal, ó. O Toninho Pó, Elívio Blower e o Celso Sano. O primeiro de jamaica foi o pior de petra. Mas, mas, mas era do jamaica ou do calar? Não, não sei como você tinha essa letra. Dizem o rascunho, lembra uma vez do jamaica colocando rascunho nas redes sociais lá? Quem souber me fala aí, porque eu tô em dúvida aqui. entre o jamaica e o talato. Mas eu puxo mais assadinho pro talato. Eu puxo pro jamaica, porque pra mim foi ele que escreveu. Pois é, eu não sei. O Dino acha que é o jamaica. Bom, o que vocês acham aí? Coloquem aí nos comentários aí embaixo aí. E aí no próximo, quando a gente vier trazer o Osvaldo, aí o Osvaldo vai matar essa charada pra nós. Então, é isso. Momento Robledo. Piadas. Vai contar umas histórias minhas. Quero ver o que o Robledo tem pra falar. Vai lá Robledo. Um belo domingo, um lazer lá no Weixama. O Dino era uma das atrações principais lá do lazer. Não era conhecido não. Aí o que acontece? Sobe o Dino pro palco. E o Dino começa a cantar. Cantando, cantando. Metendo a lenha. Aí no final, o Dino fala bem assim. Gente, drogas. Tô fora. Saio fora de drogas. O álcool. O cigarro. Tudo isso faz mal. Não sei o que. Vou beber. Quando o Dino desce do palco, ele me encontra. Aí ele fala bem assim. Me dá um cigarro aí Robledo. Aí o Edson, que porra é? Tu tá falando isso. Tu tá cantando. E agora tá pedindo cigarro? Tá errado. Como é que era a marca desse carro? Como é que era esse carro? Não. Isso aí era história. Isso aí no final da noite aqui na Academia do Volante. Quando a gente vinha da Força dos Parques. Dos bairros. Não. Da Força dos Parceis também. A gente vinha dos bairros e da Força dos Parceis. Um negócio fora. Bem, rapaziada. Por mim, eu ficaria horas e horas aqui prozeando com o obredo aqui. Que é, cara, uma satisfação imensa. Particularmente é uma coisa que eu tenho que confessar. Que talvez você não sabe. Sempre tive com você. E assim, você me ensinou muita coisa legal. Como na aula da dança. Obrigado. Uma pessoa, tá? Graças a Deus, né velho? Você sempre teve muito respeito pela gente da época. Muita vida brigando com a gente. Do nosso meio, né cara? Do nossa aula de treino. Mas eu só tenho que te agradecer, cara. Por você ter consentido aqui. Esse momento aqui. Que isso aí vai ficar pra história aí. Vai estar no canal registrado pra todo mundo aí. Que bom, né? Boa. Você merece o obredo. Não só isso, mas com outras homenagens. Considerações finais, meu irmão. Fica à vontade. Cara, eu quero mandar um abraço pro Queen. O X. O Wilson. Luiz. Indio. Solto. Kid. Vulga. Armando. Fernando. Freire. Carlos. Xande. Finado. Marcelo. A galera do Paranuá. Galera do Sobradinho. Galera do Plano de China. Galera do Opidental. Tem a Jaqueline. Tem a Renata. Tem a Tati. Célia. Adriana. Vixe, é gente demais, cara. Quero aqui já deixar registrado aqui. Os nossos apoiadores aí. A Gangsta Life, né? Que me veste. A Lux Brasil. Que coloca essas roupas poderosas no Negão. A Solução Info, que conserta as minhas máquinas. A Unos Refrescos, tá? Que fica ali na quadra 2. Melhor assaio da cidade. Dá pra nós sair lá no quadro 3. Estamos quase todo dia. Fala aí, né, vó? É bom. Recomendações. Vê no Insta Life, né? São as coisas que eu fiz. Esse foi o DB Entrevista com o nosso querido. Vibó e o preso. Bledo. Obrigado. A Unidade. Quarta aberta. Volte sempre, viu, velho? Cadê o... Que vixão, que vixão. Que vixão. Que vixão. Tá aqui, velho. Tô aqui preparado, tá vendo? É isso aí. Valeu, rapaziada. DB Entrevista hoje. Bom, bom, bom. Um beijo. Uou. Alô, bebê.